O Saber Direito mostra no curso desta semana a relação entre o direito e a governança corporativa. O professor convidado sabe quem é? É o advogado especialista no tema Bernardo Lopes Portugal. Ele é mestre em Direito Comercial pela Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, além de palestrante. Acompanhe agora no Saber Direito. Olá, é uma alegria estar aqui no programa Saber Direito da TV Justiça e hoje com o tema Governança Corporativa e sua relação com o direito. O objetivo dessas aulas que teremos, serão cinco aulas, é falar um pouco desse tema tão atual dentro do contexto do Brasil em que vivemos e mostrar as sinergias desse tema, que é mais conhecido como da área da administração, com a área do direito. Seja o direito societário, que é mais aplicável, como outras áreas do direito também que, nesse momento que vivemos, está cada vez mais atingido, evoluindo para uma governança corporativa que toca em todas as áreas do direito. E também a questão da governança corporativa nas pequenas e médias empresas. O tema governança corporativa é mais conhecido por ser ligado às grandes corporações, sociedades anônimas de capital aberto e também às grandes empresas de capital fechado. Mas o nosso entendimento é que é possível também trazer esse tema para a realidade das pequenas e médias empresas. Vamos falar agora um pouco da introdução do tema da governança corporativa, voltando aos primórdios da governança corporativa. Podemos dizer que ela começou até lá nos primórdios das grandes navegações, quando as corporações, junto com os reis, iam levar os seus navios a buscar as índias, buscar as especiarias pelo mundo nunca antes da navegada. E havia necessidade, então, de empreender riscos e esses riscos precisavam de regras. E essas regras, então, precisavam estar formalizadas em daquelas partes, porque havia um grande risco de não se retornar daquelas grandes navegações. Portanto, ali nasceu o conceito de responsabilidade limitada, que hoje é tão aplicável tanto nas sociedades limitadas quanto nas sociedades anônimas. Vindo para o mundo moderno, nós temos, obviamente, as sociedades anônimas, aquelas sociedades de grande porte, que tem toda uma legislação aplicável, que traz para os seus acionistas e as suas relações com seus comandados, administradores, toda uma série de regras que precisam ser observadas. Essa é a visão mais antiga da governança corporativa, que tem a ver com o quê? Governança quer dizer governação, quer dizer gestão, quer dizer relação entre todos os atores que estão ligados a uma companhia, ou a uma empresa, ou a uma entidade, ou a um governo. Portanto, governança tem um aspecto bem mais amplo. Se, de outro lado, formos para um ambiente de empresas menores, vamos ver que essa complexidade pode ser levada a uma realidade mais básica. Mas, antes de entrar no mérito das sociedades de menor porte, eu gostaria de chamar uma pergunta do nosso telespectador, ainda sobre o contexto de conceito da governança. Vamos dar uma olhada aqui na Câmara. Qual o conceito moderno de governança corporativa e sua relação com o direito? Portanto, como já afirmamos, o conceito mais amplo de governança corporativa estava ligado apenas à gestão de companhias no âmbito da gestão de grandes empresas. O conceito moderno de governança não está vinculado apenas à relação dos proprietários dessas grandes empresas, dos acionistas, com os administradores, com os seus gestores executivos. Mas esse conceito mais moderno, ele leva também para a responsabilidade corporativa dessas companhias dentro do contexto onde elas estão inseridas. Uma empresa, independente do porte dela, ela está inserida dentro da sociedade onde ela está assediada. Imagina uma sociedade, uma empresa, uma cidade, uma pequena cidade do interior de qualquer lugar do Brasil, a quantidade de pessoas que estão ali contratadas, a quantidade de famílias que estão envolvidas naquelas situações de prestação de serviço, de geração de emprego, tudo que está envolvido numa companhia. A governança corporativa mais ampla, portanto, ela vai ter que levar em conta não apenas a relação dos acionistas com seus diretores executivos, colaboradores, mas também os fornecedores, os concorrentes, a sociedade civil como um todo e até o mundo em geral. Porque num ambiente como a gente vive hoje, tão globalizado, aí indo para um ambiente de grandes e realmente mega companhias, você tem que uma companhia pode estar influindo no mundo todo. Vamos agora também abordar um pouco da visão dessa governança corporativa aplicada para a pequena e média empresa. No âmbito da governança corporativa, portanto, mais moderna, temos ainda que perceber que essa responsabilidade das empresas, empresas no âmbito de onde elas estão situadas, vão levar a empresa a manter uma visão de sustentabilidade, de visão de longo prazo, de geração de riqueza, de muito maior valor para a sociedade, na lógica de perenização das empresas no tempo, independente dos seus acionistas atuais. Por que essa visão? Porque é a percepção até da função social da empresa, que é consagrada no nosso Código Civil, que faz com que as empresas sejam percebidas como atores importantes na relação com a sociedade. Então, a visão moderna da governança corporativa, ela também vai levar em conta a função social da empresa. Então, a geração de emprego, como já falamos, a relação com todos os seus públicos, e essa questão do impacto social. Porque uma vez que uma empresa deixar de existir em determinada localidade, isso pode gerar um impacto muito grande. Se formos ainda para um outro viés, que é o viés ambiental, teremos então que observar que, hoje em dia, a globalização de todas as atividades, o caráter ambiental de sustentabilidade das empresas perante o mundo, é de fundamental importância, tendo em vista todos os riscos que nós, seres humanos, estamos correndo ao viver na terra onde as grandes corporações estão poluindo, estão gerando todo tipo de impacto ambiental. Então, a companhia passa a ter que ter uma política, uma prática de governança, de maneira a preservar toda essa situação do nosso meio ambiente também. E isso vai desdobrar em políticas, políticas as quais ela vai ter que desenvolver no âmbito interno. Ainda seguindo nessa linha da sustentabilidade, portanto, caminharemos para, cada vez mais, uma busca da governança corporativa, e aí tem a ver com os temas das nossas aulas, da interface dessa gestão empresarial com a necessidade de regras jurídicas para regular a atuação das empresas no mundo, no mercado. O que eu quero dizer com isso? Aparentemente, muitos autores enfatizam que governança corporativa não deveria ser um tema do direito, por tratar de gestão, de administração, de lidar com executivos, com balanços, com o mundo financeiro. Mas, se olharmos de perto, veremos que todas as normas que esses mundos da administração, finanças, contabilidade, ao trazer essa realidade para uma companhia, para uma pequena e média empresa, será como que será feito isso? Será feito através de regras, regras que são normas internas, são códigos de conduta, são códigos de ética, Então, são instrumentos jurídicos que deverão ser observados pelos atores nas suas respectivas competências. Sobre isso, eu acho interessante chamar uma segunda pergunta sobre a aplicação dessas normas na nossa realidade atual. Gostaria de ouvir mais um telespectador. Podemos falar de governança corporativa também em pequenas e médias empresas? Excelente pergunta. O que verificamos é que, por muitos anos, a governança corporativa ficou reservada, restrita, ao mundo das grandes corporações, das sociedades anônimas de capital aberto, nas bolsas de valores, e também nas sociedades limitadas de grande porte, de grande poder competitivo. No nosso olhar atual, a governança corporativa poderá sim trazer os seus princípios e a sua aplicabilidade para o mundo das pequenas e médias empresas. Inclusive, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, já tem propalado essa ideia de trazer esses conhecimentos já praticados pelas grandes corporações para o mundo das pequenas e médias empresas. Nesse sentido, eu gostaria de falar um pouco de como essas possibilidades de governança corporativa do grande porte podem vir para o mundo da pequena e média empresa. O empresário, o estudante, o advogado, o contador, pode pensar assim, mas são coisas tão complicadas, tão sofisticadas, como que isso vai se aplicar no mundo das sociedades de pequeno porte, da companhia média? E por que não falar até da startup? Hoje em dia, a empresa nascente, aquela do pequeno empreendedor que está iniciando o seu negócio. É possível? Acredito que é possível, sim, trazer os princípios da governança corporativa e também as práticas mais modernas que já vêm sendo utilizadas há bastante tempo no âmbito das grandes companhias para o mundo da pequena e da média empresa. E vou tentar aqui explicar um pouco do como se pode fazer isso. Primeiramente, eu vejo que a sociedade de pequeno porte e a pequena e média empresa, ela tem uma necessidade mínima de organização da sua documentação jurídica. A isso, gosto de chamar de governança legal. O que eu quero dizer com isso? A governança legal visa organizar a documentação jurídica de uma empresa de modo a permitir que, a qualquer tempo, os gestores, os administradores, os executivos, os sócios, possam ter acesso àquela documentação para qualquer finalidade. Pode ser uma finalidade de pedir um empréstimo do banco, pode ser uma finalidade de ter uma cisão societária, pode ser uma necessidade, no caso, da sucessão empresarial de um sócio que venha a falecer, pode ser até a busca de um sócio investidor ou a venda da empresa. O que isso significa, na prática? Precisamos de ter a documentação jurídica da empresa organizada. E vocês podem me dizer, mas isso não é assim, não acontece? Infelizmente, posso dizer, na minha experiência como advogado, que muitos empresários no Brasil e pelo mundo deixam de organizar a sua documentação jurídica a contento. O que quer dizer isso? Não tenha suas certidões negativas organizadas, não tenha os seus contratos sociais atualizados, não tenha os seus contratos com fornecedores todos formalizados, não tenha uma série de documentações, até dos sócios ali guardados, seja em arquivos digitais ou arquivos físicos, fazendo com que, quando tem uma necessidade de apresentação dessa documentação para qualquer ator externo, isso venha a ser um corre-corre e, às vezes, acontecendo perdas de oportunidade de negócios, perdas de oportunidade importantes na vida da empresa, fruto da desorganização administrativa e financeira. E por que isso, na realidade, da pequena e média empresa, faz sentido ainda maior? Se formos buscar referências no mercado, poderemos verificar que, num contexto de crise econômica, as primeiras empresas a sofrerem o impacto direto da economia são as pequenas e médias empresas, porque, pelo próprio porte, possuem menos reservas e possuem condições, portanto, menos densas de enfrentamento da crise. Nesse ambiente, pode até chegar ao ponto de elas terem uma crise empresarial, elas terem uma necessidade, por exemplo, de pedir recuperação judicial ou, até mesmo, chegar à falência. Nesse âmbito, a governança corporativa vai ser, de novo, importante para resguardar os sócios, os administradores, de modo que eles possuam elementos probantes da sua boa-fé, de todo o seu zelo, o seu dever de diligência com a documentação da sua empresa. E isso é um aspecto básico, mas de fundamental importância para o resguardo da responsabilidade civil desses sócios e desses administradores. Vou dar agora alguns exemplos práticos de como podemos aplicar a governança corporativa em pequenas e médias empresas. Gostaria de iniciar dizendo, além dessa questão da organização, da documentação jurídica, por exemplo, tratarmos de um tema super atual com relação à possibilidade de regulação interna da empresa no seu dia a dia. Trato agora de um tema chamado, que chamo de código de conduta. O que vem a ser o código de conduta? Num ambiente tão competitivo como o que vivemos, com a internet como sendo a plataforma da maioria das empresas, onde a globalização está aí, não há como negar. E há cada vez mais um uso de redes sociais, de softwares modernos, de interação. É fundamental que a companhia, que a empresa, pequena e média, também tenham regras internas de como relacionar-se. E que isso não fique apenas, seja no trabalhador, na carteira de trabalho, seja num contrato de prestação de serviços, seja num mero termo de confidencialidade, que isso ganhe corpo através de um código de conduta. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos falando de criar um instrumento interno que vai regular toda a relação da sociedade, seja ela sociedade anônima, sociedade limitada, sociedade simples, com os seus diversos públicos. Como falamos mais cedo, a questão da governança hoje é mais ampliada. Então, estamos dizendo um código de conduta que vai regular, por exemplo, a relação da empresa com os seus fornecedores. Qual que é a prática dessa empresa no trato com os seus fornecedores? Como que ela faz a cotação para prestação de serviços para ela? Como que ela lida com brindes, com presentes? Como que ela faz essa relação se tornar ética, se tornar de maneira idônea? Esse é um exemplo. Outro, mais interno, a relação dos seus colaboradores com a empresa. Como é tratada? Existe dentro da empresa uma política de prevenção de mau relacionamento entre os seus colaboradores? Essa política contempla de maneira clara o princípio da proporcionalidade que visa com que a empresa, avisando aos seus colaboradores que existem regras que eles não possam depois ir para o Poder Judiciário dizer que não sabiam daquela regra? Que exemplo eu posso dar em relação a isso? Vamos tratar de matéria, por exemplo, na área trabalhista. Um código de conduta é fundamental para deixar claro quais são as práticas trabalhistas que uma empresa, pequena e média ou grande, tem com relação aos seus trabalhadores. O código de conduta, ele vai prescrever, por exemplo, como que se dará a relação do empregado com a empresa no âmbito do uso das suas tecnologias. Isto, gente, é governança corporativa aplicável à empresa média, pequena ou grande. Por quê? Porque a relação do trabalhador com o seu empregador precisa de ter regras claras. A carteira de trabalho não contempla, a CLT, Consolidação das Reis de Trabalho, não traz regras modernas a esse respeito. Então, se precisa ter um documento escrito a respeito dessa situação. Outro exemplo, na mesma linha. Além da regulação das suas tecnologias, precisamos saber da segurança do uso das informações feitas pelo empregado no relacionamento com a sua empresa. Como que está essa formalização? Há um termo de confidencialidade assinado entre o colaborador e a empresa? O trabalhador sabe que o e-mail, que o correio eletrônico que ele utiliza é de propriedade da empresa e que ele não deve utilizar esse correio eletrônico para o uso particular, para o envio de mensagens a particulares que nada tem relação com a sua atividade laborativa. Esse é um outro exemplo de governança corporativa aplicada no microcosmo, que pode ter efeitos enormes na relação da empresa com o mundo. Por quê? Porque o mundo tecnológico hoje faz com que um pequeno erro transmitido por um e-mail para a rede mundial de computadores possa ter um efeito nefasto em toda a realidade da empresa. Então, citamos dois exemplos da relação dos trabalhadores com a empresa que podem ter efeitos práticos, negativos ou positivos, na governança corporativa de uma pequena e média empresa. Indo mais ao ponto da realidade. Uma propriedade intelectual de uma empresa, seja uma marca, uma patente, um software ou um banco de dados, a lista de clientes, se divulgado por um e-mail indevidamente por um funcionário para um concorrente, por exemplo, pode nem ser uma ação de indenização por danos causados à empresa. Mas pior do que isso, pode levar essa empresa a uma situação de risco de mercado. Então, como coibir o risco empresarial de ter uma realidade desta levada a uma situação de risco da empresa? Através de boas práticas de gestão interna, onde o código de conduta, exemplificado aqui, é um instrumento de regulação interna que tem correlação direta com a governança corporativa. No mesmo sentido, podemos dizer ainda da necessidade de regular a relação entre os acionistas, sócios, cotistas da sociedade. Então, indo para o âmbito do capital da empresa, não basta o estatuto e o contrato social para regular a realidade dessa relação. porque o contrato social, sendo uma sociedade limitada, ou o estatuto, no caso de uma sociedade anônima, normalmente, eles são regras gerais. Estas regras gerais não detalham aspectos que precisam ser mais precisos e que, por razões até estratégicas de confidencialidade, não são colocados na junta comercial de forma pública. Portanto, a ideia também de governança corporativa no âmbito da grande, da pequena e da média empresa é trazer a figura do acordo de cotistas ou acordos de acionistas como um instrumento essencial para aperfeiçoar a governança corporativa dessas empresas. E por que fazer isso e o que isso pode melhorar a realidade destas empresas? Estou falando de segurança jurídica. Nós vamos ver em outras aulas aspectos mais específicos, mas estou falando basicamente de diminuir o risco empresarial de uma sociedade ao tratar a regulação desse tipo de situação. Por quê? No mundo em que vivemos, e aí, de novo, a nossa opinião de que a governança corporativa cada vez mais traz os aspectos jurídicos inseridos no seu âmbito, é de que, como a responsabilidade das empresas vem sendo cada vez mais trazida no âmbito judiciário, exemplo, a legislação ambiental, a legislação recente publicada no Brasil, a lei anticorrupção, que iremos ter a oportunidade de debater em outra aula, nós estamos colocando em risco a responsabilização do administrador e do sócio se a empresa não tiver como demonstrar de maneira cabal que tomou as medidas necessárias para prevenir aqueles riscos inerentes à sua atividade. Não basta hoje apenas ter normas escritas, tem que se demonstrar que essas normas estão sendo praticadas, que essas normas estão sendo de fato observadas e pior, que essas normas não estão sendo apenas publicizadas como peça de marketing que tem, portanto, ênfase na sua realidade prática. Eu gostaria agora de chamar mais uma pergunta dos telespectadores para debatermos esse tema da aplicação da governança nas pequenas e médias empresas. Cite exemplos de aplicação concreta de governança corporativa em situações práticas. Então, vamos novamente abordar alguns exemplos tendo em vista a pergunta do nosso telespectador. Eu já falei da questão do código de conduta, falarei um pouco mais sobre ele, já falei do aspecto do acordo de acionistas e de cotistas, gostaria também de falar um outro exemplo do chamado código de ética. Vocês podem imaginar que seja similar ao código de conduta e é fato, um às vezes pode conter o outro, mas a ideia de ter um código de ética visa o quê? Visa deixar claro, evidente para todos os atores que vão se relacionar com a empresa de que existe uma prática que a empresa, que os sócios e seus administradores desejam propalar para o mercado. O que isso significa? Dizer que a empresa não aceita corrupção, dizer que a empresa tem uma prática de melhores preços, dizer que a empresa visa obter o melhor resultado e eficiência, dizer que a empresa é contra, por exemplo, o uso de mão de obra escrava, dizer que a empresa é a favor da sustentabilidade e que, portanto, para ser fornecedor dessa empresa, precisa-se de utilização de práticas nesse sentido. Então, esse código de ética pode ter uma amplitude a maior possível que os administradores considerarem que é aplicável para a realidade daquela empresa. E esse código de ética precisa estar disponível. Não é necessário apenas que se faça um documento para ficar na prateleira da empresa. De novo, nós estamos dizendo que boas práticas de governança corporativa não são apenas peças de marketing. Portanto, o que estamos propugnando aqui é que esses instrumentos internos de governança corporativa sejam peças de prática, de realidade da empresa. Vamos lembrar da origem da palavra. Governança quer dizer gestão, quer dizer, governação visa a maneira de buscar o melhor resultado para aquela organização. E no âmbito moderno, esses resultados não são apenas voltados para o mundo restrito da realidade da empresa. Estamos falando da empresa propugnar práticas que possam influenciar o seu meio ambiente. Não só o seu fornecedor, o seu cliente, mas a sociedade na qual ela está inserida. Então, daí, vemos a toda hora grandes propagandas nos meios de comunicação de empresas globais dizendo que possuem práticas sustentáveis na área ambiental, dizendo que são a favor da prática de mão de obra lícita, da defesa contra a utilização da mão de obra escrava e grandes companhias interrompendo contratos com empresas que descumprem tais normas. Então, o código de ética de uma empresa também é um instrumento de formalização e de explicitação das práticas de governança corporativa que uma empresa deseja publicar para o mercado. Na linha da pergunta do telespectador, gostaria de voltar ainda no aspecto da governança legal da organização da documentação da empresa e a sua relação com a realidade atual das pequenas e médias empresas. Por quê? No momento de crise econômica que estamos vivendo, quanto mais uma empresa estiver organizada, o que isso permitirá? Estamos aí num momento onde o crédito é muito difícil. E crédito é difícil por quê? Porque crédito implica risco. Um banco, seja ele público ou privado, vai analisar a capacidade de pagamento dessa empresa, mas também vai analisar a gestão da companhia ou da pequena e média empresa para saber se ali existe um empresário sério capaz de honrar com seus compromissos no médio e no longo prazo. Para isso, normalmente, esses bancos, essas instituições financeiras, irão fazer uma análise da documentação da empresa. Com isso, o que eu quero dizer? Que é muito importante que o empresário, que o detentor do poder de gestão de uma empresa, seja ela pequena, média ou grande, precisa ter a certeza de que, no momento que ele precisar acessar esse mercado, ele tem a sua documentação toda organizada. Para isso, o que é preciso fazer? Qual é o início desse trabalho? O início é listar toda a documentação da empresa e criar um diretório para que essa documentação esteja ali disponível. e, mais do que isso, eleger um responsável por gerir essa documentação e estar apto a controlar os prazos e exigências que essa documentação irá demandar no tempo. Por que isso? Porque isso vai fazer com que a celeridade, a agilidade na resposta a uma necessidade da empresa no momento que for exigido possa ser rápida e permitir, então, que no momento de crise econômica como que vivemos, a empresa esteja preparada para o dinamismo que esse momento exige. De outro lado, quero enfatizar, mais uma vez, o lado da governança entre os acionistas. A importância de se firmar acordo de cotistas ou acordo de acionistas, no caso, sociedade anônima, para a regulação da realidade dessas empresas. Isso por quê? Porque, hoje, o dinamismo da economia faz com que as empresas estejam cada vez mais se desenvolvendo e buscando um cenário onde precisam de recursos para se expandir. Se uma empresa está interessada em ter um sócio investidor, por exemplo, como temos, hoje, no Brasil, uma realidade muito importante do mercado de venture capital e private equity, em bom português, o capital empreendedor, o que é isso? O capital empreendedor são fundos de investimento ou investidores anjo, quando for em pessoa física, que buscam encontrar empresas que tenham potencial de crescimento alto, onde elas vão aportar recursos para desenvolver esse plano no tempo e fazer com que essas empresas tragam retorno para os seus investidores. Esse tipo de investimento de private equity venture capital, o chamado capital empreendedor, não fará investimento em empresas que não estejam organizadas, que não contemplem a governança corporativa como um primado na sua relação societária. E por que que um fundo de investimento ou um investidor anjo não vai investir em uma empresa que não tenha governança corporativa? De novo, a palavra risco aparece. Da mesma forma que o banco vai verificar para saber a capacidade de pagamento de uma empresa que é organizada, imaginem um fundo de investimento e nesse momento de crise existem recursos disponíveis para investir em empresas das mais diversas searas econômicas, setores, tamanhos e focos, mas esses recursos são de investidores que querem tomar a risco calculado. O que que esses investidores farão? Eles farão a chamada do diligence, que em bom português é auditoria legal. O que que essa auditoria legal vai verificar? Ela vai verificar se essa empresa tem condições na área cível, trabalhista, tributária, contratual, societária, regulatória, de propriedade intelectual, etc., de ser receptora de investimentos de um fundo. E como que eles irão fazer isso? Na prática, a do diligence ou auditoria legal decorre da seguinte forma. Um fundo de investimento contrata um escritório de advocacia ou uma empresa de auditoria fiscal para poder fazer uma investigação legal e fiscal da situação de risco daquela empresa. E nesse momento ela vai demandar aos sócios da empresa, independente do porte, seja startup, pequena, média ou grande, que ela presente uma lista de documentos que hoje se utiliza muito, inclusive, o software para fazer o chamado data room. Antigamente, era uma sala de reunião onde toda a documentação estava colocada e hoje em dia temos os softwares próprios para colocar a documentação no meio digital. Ao fazer essa diligence ou auditoria legal, o investidor ia verificar a conformidade dessa empresa com relação à aplicação de uma série de normas. E, de novo, se uma empresa como essa tiver previamente se organizado para ter uma governança, uma gestão legal da sua documentação, ela estará apta a ser melhor percebida no momento do investimento. Então, isso significará o quê? Que uma empresa que tenha governança corporativa já como sua prática de gestão, como seu dia a dia, como uma realidade e não apenas uma peça de marketing, que no momento que ela for abordada por um investidor como um fundo de investimento ou um investidor anjo, que ela vai se diferenciar da média das empresas do mercado. O que eu quero dizer com isso? No momento de um investimento, vamos imaginar que todas as empresas são do setor que o fundo de investimento quer. Então, estamos falando, por exemplo, do setor de tecnologia. As empresas foram selecionadas porque tem tecnologias que são tidas como inovadoras. Essa empresa inovadora, portanto, está no alvo daquele fundo de investimento. Aí, ele vai verificar a equipe daquela empresa investida. Então, por exemplo, ele vai falar, não, esses empreendedores estão todos alinhados com o plano de negócio e são pessoas capazes de desenvolver esse plano. Depois, ela vai olhar o futuro projetado dessa empresa do ponto de vista financeiro. Ela vai, olha, esses planos de negócio vão levar a quanto de faturamento, quanto de lucro, em qual prazo. Portanto, ela vai manifestar, não, realmente, o fundo de investimento tem interesse em investir nessa empresa. Mas aí, vamos dizer que de dez empresas, três foram selecionadas para irem para a prova final. que é a auditoria legal ou do diligence. Nesse momento, a empresa vai ter que passar na prova de ser avaliada enquanto aos riscos jurídicos nos quais ela está inserida. Então, nesse momento, ter se preparado previamente, organizando a documentação, tendo todo o escopo de uma governança, mesmo que seja básica, no caso de uma pequena e média empresa, vai fazer com que essa empresa, no momento final de escolha por um fundo de investimento, possa se diferenciar, fazendo com que acelere, facilite e até seja diferencial na decisão do fundo de investimento por aquele empresário, por aquele empreendedor inovador que está em busca de recursos nesse momento. Vamos ainda dizer da possibilidade da governança corporativa no ambiente prático muitas vezes esquecido que a relação da sociedade, seja ela limitada, sociedade anônima com o mundo externo, demanda, hoje em dia, uma relação de transparência. Vamos falar na próxima aula sobre os princípios norteadores da governança corporativa, mas aqui eu quero lembrar da necessidade da empresa, independente do seu porte, ter o desejo de ser uma empresa que transparece os seus valores. Então, os valores que uma empresa propugna, como aqueles que são orientadores das suas práticas, precisam ser transparentemente transmitidos ao mercado. Do contrário, isso fica escondido, isso fica obtuso e acaba levando a uma situação onde os atores, sejam concorrentes, sejam fornecedores, sejam clientes, possam interpretar erroneamente as práticas daquela empresa. No momento em que vivemos no Brasil de tanta dificuldade do relacionamento de empresas com o poder público, isso fica mais evidente ainda. Vamos falar em aulas seguintes da lei anticorrupção recentemente publicada. Nesta lei, nós temos a necessidade cada vez maior e agora formalizada da empresa buscar boas práticas de gestão de governança corporativa para permitir que ela seja percebida como uma empresa idônea, principalmente aquelas empresas que terão que se relacionar com o poder público, que serão fornecedoras de entes públicos, porque essas empresas precisarão demonstrar que estão alinhadas com os princípios éticos que norteiam a administração pública. Do contrário, poderão ser declaradas inidôneas e, portanto, perderem a oportunidade de serem prestadoras de serviço do poder público. Outro exemplo de realidade prática de aplicação das normas de governança corporativa é o monitoramento dessas práticas. O que eu quero dizer? Uma empresa, quando implanta qualquer tipo de procedimento de gestão, seja um planejamento estratégico, seja uma gestão por indicadores, seja um programa de qualidade total ou de certificação por alguma norma externa, ela, naquele momento inicial, isso é muito motivador, as pessoas se envolvem e faz com que você tenha uma percepção de valor muito interessante para todos os envolvidos. Qual é o risco? O risco é que esse ânimo inicial se interrompa e todo aquele esforço feito para implementar novas práticas não se converta num hábito, se converta apenas num livro, numa broxura na prateleira. Então, a prática de governança corporativa para a pequena e média empresa, ela visa implantar um novo hábito, um novo modus operandi desta empresa no seu dia a dia. E como fazer isso? Na linha de tudo na vida que demanda hábito, nós precisamos implantar novos momentos de verificação daquelas regras. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos, novamente, de escolher pessoas que irão ser responsáveis pela gestão da governança corporativa no mundo interno dessas pequenas e médias empresas. Então, se a empresa tem vários setores e estamos falando em iniciar um procedimento de governança, nós precisamos eleger a área que irá começar quem será o responsável por aquela gestão da governança naquele âmbito. E aqui eu quero fazer um comentário sobre a relação dos departamentos jurídicos internos de empresa com o restante da companhia. A visão de governança corporativa voltada para a pequena e média empresa não é apenas no âmbito do departamento jurídico. É o contrário. O departamento jurídico vai gerir a sua documentação jurídica, os seus papéis, as suas responsabilidades, os seus prazos, como lhes são atribuídos pela gestão interna. O que estamos dizendo é que a governança corporativa, no âmbito de uma expansão dos seus conceitos, vai ser levada para todos os departamentos da empresa. Então, não estou dizendo aqui que o departamento jurídico de uma empresa irá gerir a documentação jurídica de todos os departamentos. Estamos propondo que o departamento de marketing, o departamento comercial, o departamento de RH, ou o nome que for dado para cada um desses setores, terá que ter um olhar de governança corporativa, da sua documentação jurídica e dos riscos inerentes às suas atividades para que possa levar a cabo um procedimento de governança corporativa mais eficiente. Mas, isso implica um desafio novo, porque, muitas vezes, na grande maioria das empresas, ainda mais se tratando de pequenas e médias, a percepção que há, ou a tradição, ou a prática, é de que o departamento jurídico é que é o responsável pela gestão da documentação jurídica. Mas, eu não estou dizendo apenas gestão de documentação jurídica. Nós veremos nas próximas aulas que nós estamos falando dos riscos jurídicos inerentes a documentos dos mais diversos segmentos e interesses e assuntos que têm conotação jurídica com relação à responsabilidade dos administradores, com relação aos riscos da empresa no mercado. Portanto, essa necessidade do monitoramento da documentação dentro da empresa passa a ser uma realidade para todos os atores da empresa. E isso implica um desafio de mudança de cultura, porque não é mais apenas o departamento jurídico que vai ter o olhar, a preocupação de entender o risco envolvido naquela documentação jurídica. É claro que o departamento jurídico será fundamental na informação, até no treinamento do ambiente interno das várias áreas da empresa com relação aos riscos e responsabilidades inerentes a cada documentação. Mas, no início, é preciso que se organize minimamente esse relacionamento. Com isso, eu quero dizer que o desafio de implantar a governança corporativa numa pequena e numa média empresa, como perguntado pelo nosso telespectador, ele passa por primeiros passos. Não estamos iludidos de que, de uma hora para outra, uma pequena e média empresa terá a governança de uma empresa aberta em Bolsa de Valores. Estamos dizendo de um passo a passo. Portanto, já afirmamos aqui de começar com a organização jurídica, de implantar um código de conduta, de falar em um código de ética, de acordo de acionistas e cotistas, mas também de implantar uma situação interna, um sistema de controle disso. Então, não basta que o presidente da empresa, o diretor ou o sócio empreendedor simplesmente diga que vai haver governança corporativa, publique no site e passe a propugnar isso a quatro ventos. É preciso que se implante um modelo de gestão dessa governança na prática. Isso implicará na necessidade de formalização de documentos e instâncias de governança. Toda essa prática que estamos propugnando de aperfeiçoamento e aplicação de governança corporativa em pequenas e médias empresas, implica num desafio de mudança de cultura desse mundo, de pensar que uma empresa de pequeno e médio porte ou até mesmo uma startup, uma empresa nascente, um dia pode ser uma companhia aberta, um dia pode ser uma empresa a receber um investimento, um dia pode ser uma empresa que seja uma empresa global. Por que eu gosto de falar isso? Porque é aquela velha mania da gente achar que não pode. Se um dia eu almejo ser uma companhia aberta e para chegar lá eu preciso de governança corporativa com excelência para aderir ao novo mercado da BMF Bovespa, de alguma maneira eu preciso começar esse trabalho. Então, da mesma forma que um dia almejando ter uma empresa eu aportei um capital e iniciei um negócio e abri a minha portinha para iniciar os trabalhos daquela atividade que resolvi desenvolver, no caso da governança corporativa estamos falando da necessidade de iniciar o procedimento de implementação de governança e não simplesmente colocar no papel. estamos dizendo da necessidade de formalização destes documentos e ao falar da formalização dos documentos temos um novo desafio. O desafio de formalização dos documentos implica na necessidade de pesquisar, discutir, aprofundar nos valores da empresa naquelas práticas que eu já exerço hoje para saber se essas práticas são aquelas que eu desejo formalizar. Muitas vezes empresas não têm práticas formalizadas e isso leva a uma situação onde ela não sabe qual é de fato a sua prática. Será que o proprietário, sócio, diretor, administrador sabe exatamente qual é a prática da empresa na compra que ele faz de fornecedores? Qual é a prática na demissão do empregado? Qual é a prática no caso de participação da empresa de uma licitação pública? Essas crenças que podem estar ali verbalmente discutidas em reuniões precisam ir para documentos e esses documentos precisam ser redigidos de forma cuidadosa. Então, a necessidade de formalização de documentos implica na necessidade de reabrir a discussão das práticas. Muitas empresas possuem práticas que não são formalizadas e que precisam, portanto, ser revisitadas para que se compreenda essa realidade e se busque a documentação para que ela seja aperfeiçoada. Muito desafio acontece também no enfrentamento dessa realidade já posta porque, ao propor revisar, vamos enfrentar a necessidade de quebrar culturas muitas vezes que estão ali há anos. Então, a governança corporativa não é uma coisa simples e fácil que se implanta do dia para a noite. Ela é uma coisa que precisa começar revisando a prática que hoje existe, mas pensando em aperfeiçoá-la para chegar a um nível de excelência que imaginamos que seja o melhor para aquela empresa. Um outro ponto interessante de pensar com relação à moderna visão da governança corporativa e a sua aplicabilidade para o ambiente da pequena e média empresa também será objeto de aulas para frente é a questão da conformidade ou compliance. O que quer dizer isso? O termo em inglês compliance tem a ver com conformidade que é a obediência às normas aplicáveis àquela determinada empresa. Com isso, eu quero afirmar que, no momento que estamos aqui a defender a implantação de governança corporativa para um ambiente de pequena e média empresa que devemos verificar quais são as normas aplicáveis àquela determinada empresa na sua realidade no seu mercado visando com que possamos ter uma verdadeira evidência de quais são os objetivos a serem perseguidos para que aquela empresa esteja em conformidade. Na recente legislação brasileira anticorrupção e o seu decreto regulamentador há uma novidade que traz um estímulo fundamental para que a empresa busque implantar um setor de compliance ou, em bom português, conformidade. Pois, uma das evidências que teremos com relação a diminuir os riscos dos administradores em eventuais problemas que houverem de envolvimento do empresário em atos de corrupção será a demonstração a evidência de provas de que ele buscou praticar a melhor prática para prevenir a utilização da empresa como instrumento de corrupção. Então, essa nova legislação brasileira, o decreto regulamentador de 2015, e vocês poderão ver aí no nosso vídeo a indicação correta da legislação, nós temos que buscar levar essa realidade para a prática das nossas empresas, independente do seu porte, pois isso vai fazer com que o mundo brasileiro, a nossa realidade, seja um mundo mais ético, seja um mundo mais voltado para a busca de uma eficiência, de geração de valor para o mercado, mas também propugnando sempre os valores éticos que nós entendemos pertinentes e que a legislação formaliza. Um exemplo mais correlato de governança corporativa aplicada às pequenas e médias empresas tem a ver com o direito societário, que é de onde adveio o conceito de governança corporativa nas grandes companhias. Estamos falando da gestão dos documentos societários, quais sejam as atas, seja da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, a formalização de toda a documentação de secretaria desses conselhos, que estejam bem guardados, que estejam acessíveis e com confidencialidade assegurada, a própria criação de conselhos de administração ou consultivos no âmbito, por exemplo, de sociedades limitadas, que não são obrigadas a ter conselho de administração, mas no âmbito da ampliação das práticas de governança corporativa, muitas dessas empresas podem usar a regência supletiva da lei das sociedades por ações autorizadas pelo Código Civil para que possam usufruir dessa possibilidade de ter um conselho. A figura do conselho de administração é, obviamente, traz administradores que normalmente precisam ser remunerados, mas a figura do conselho consultivo no ambiente de início de implementação de uma governança corporativa pode ser um primeiro passo interessante de trazer pessoas do mercado ou pessoas do seu relacionamento que possam agregar ao negócio. Também, ainda na linha de melhorar a governança da administração de uma pequena e média, a figura da diretoria pode ter o seu aperfeiçoamento no que se refere à definição de alçadas, de poderes, de claros objetivos para aquele diretor exercer os seus afazeres na empresa. Por que isso é importante? A alçada definida em contrato social ou em acordo de acionistas e cotistas pode facilitar a verificação de responsabilidades, seja para o atingimento de metas na busca dos resultados econômicos almejados pela empresa, seja numa eventualidade de problemas futuros, de quaisquer ordem, que você tenha claramente a evidência de quais são os responsáveis por aqueles atos praticados no momento que aconteceram. E essa governança corporativa, portanto, de maneira geral, nessa primeira aula, nós temos aqui uma visão ampliada do conceito de governança corporativa, que no início foi uma concepção de um sistema de normas e de regulamentos aplicados à gestão de uma companhia aberta, de uma grande companhia, voltada para o ambiente interno dos seus atores, gestores, administradores, colaboradores, fornecedores, para uma visão mais ampla, que envolve não só esse ambiente interno, como também os chamados stakeholders, todos aqueles que estão envolvidos nessa relação da empresa, até mesmo a sociedade civil, até mesmo o mundo, como já dizemos, tendo em vista a amplitude com que hoje o mundo digital permite com que uma companhia atinja a realidade de todas as sociedades. na mesma linha, a governança corporativa, fazendo aqui um pequeno resumo, ela vai poder então deixar essa seara só das grandes companhias e vir para o mundo das pequenas e médias empresas. Nós tentamos aqui nessa primeira aula falar um pouco de casos objetivos, práticos, de que eu posso trazer da realidade das grandes companhias para a pequena e média empresa. Citamos como exemplo a criação de códigos de conduta, a implementação de códigos de ética, a criação e formalização de acordos de acionistas ou de cotistas e a própria gestão básica da documentação jurídica da empresa e a própria questão dos documentos societários de uma empresa. Com essa visão conceitual e introdução básica, nós vamos terminar a nossa primeira aula e em breve eu terei o prazer de recebê-los para a nossa próxima aula. Muito obrigado. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br Você pode também estudar pela internet acesse o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com